Para lidar também com algo que é muito importante, senador, eu queria até... Isso até foi um objeto de uma discussão importante no grupo, que é a questão dos videogames, né? Ou seja, 75... Eu fiquei estarecido com esse número, 75% das pessoas no Brasil jogam videogame. Eu, inclusive, tá? Não quero dizer que eu jogo videogame. Jogo mesmo, senador. Eu sei que o senhor tá me olhando meio estranho, mas eu jogo videogame. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Filhos, viu? E se eu dizer que eles não jogam, eu tô aqui a mentira. Não, parece que... Uma estatística diz que os jovens entre 12 até 25 anos, 80% jogam videogame de alguma forma. Por incrível que pareça, a maioria são mulheres, né? Que jogam no celular, só que elas não jogam online, né? Inclusive porque elas são vítimas de perseguição e de ódio nessas comunidades. Meu Jesus, eu não me lembro. Eu sou uma estatística.